Papoeira sou eu Que meu nome é Mariano Quem vem lá sou eu Quem vem lá sou eu Papoeira sou eu Vem lá vem a cavalaria Da princesa de honora Da carvalho até ela Da carvalho até a lua de rio Quem vem lá sou eu 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 Rebrou na pão da Itá O canto que sucedeu O rodo de roca já Que trabalhou e não recondeu Só queria estar não Na pele do matão Ele me tomou mais Mas a pele que sai dação Roda de ouro é me tomou Pra cantar Roda de ouro é me tomou Pra cantar Roda de ouro é me tomou Roda de ouro é me tomou